A respeito da vacinação em crianças, duas questões. Primeiro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, hoje confirmou a intenção de realizar uma consulta pública, uma audiência pública ou algo desse tipo e tomar uma decisão apenas no dia 5 de janeiro. Lembrando que ele mesmo disse que a decisão final vai ser absolutamente técnica e a Anvisa já autorizou a vacinação em crianças de 5 a 11 anos. O senhor acha um prazo sensato esperar até o dia 5 de janeiro para tomar essa decisão? E uma segunda questão, avançou em alguma coisa a negociação do governo do estado de São Paulo diretamente com a Pfizer, tendo em vista que a primeira tratativa não tinha recebido um sinal positivo da Pfizer? Bom, a primeira resposta, o fato de se postergar a prenência de uma vacinação para esse grupo etário é algo que deveria ser modificado. Seguramente a vacinação já deveria estar acontecendo para esse público. Nós sempre evitamos que crianças e adolescentes deveriam ser vacinados, especialmente agora que nós temos a variante Ômicron, que já tem mostrado quanto as crianças são os grandes vetores de transmissão do próprio coronavírus em vários países da Europa. Então, dessa maneira, nós temos sim que ter um repensar desse aspecto. Segundo é a questão da proteção das crianças. Desde março de 2020 até setembro de 2021, nós tivemos a perda de 2.500 crianças, sendo que o maior percentual na faixa de 0 a 9 anos. Portanto, nós precisamos imunizar essas crianças, proteger essas crianças, inclusive, que elas têm o seu direito garantido até pelo estatuto da criança e adolescente que pede equidade na sua proteção, especialmente voltado no recebimento de imunizantes, como é o caso agora da imunização para a Covid-19. Por outro lado, nós recebemos aí um informe da Pfizer que, por uma questão contratual, dará suporte ao Ministério até a sua conclusão final sobre o fato de estar ou não fazendo a sua aquisição. Se vier uma resposta negativa, aí sim ela estaria comercializando isso com os Estados. Mas hoje, no período da tarde, o próprio ministro Lewandowski colocou como ultimato até dia 5 para o Ministério se pronunciar. Dessa maneira, nós vamos seguir todos os ritos que estão sendo colocados, inclusive, pelo próprio Supremo, mas seguramente o Ministério se colocará de uma forma a adquirir essas vacinas. Lembro que a Agência Nacional de Vigilância é formada por técnicos, os cientistas, e que já respaldaram e validaram essa vacina como segura, esse caso, e que deve, sim, ser utilizada nesse público etário. Vários países do mundo já fazem isso com segurança. E, por outro lado, os próprios consultores técnicos que apoiam o governo federal, especialmente o Ministério da Saúde, são médicos que são representantes da Sociedade Brasileira de Imunização, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pediatria, e chancelam a necessidade e a importância dessa vacinação quanto antes. Nós não podemos postergar mais.